A Fundação tem um papel estratégico, sempre teve e hoje mais do que nunca. No momento em que o governo precisa de subsídios para a retomada do crescimento, do desenvolvimento, dos programas sociais, a Fundação tem, primeiro, colaboradores da melhor qualidade, intelectuais de várias universidades, gestores públicos com um passado de sucesso. Então, o fato de estarmos reunidos aqui, celebrando o aniversário do PT, mas todos dedicados a gerar conhecimento para enfrentar os desafios presentes, é muito importante, para isso que a Fundação existe, está muito bem conduzida pela sua atual diretoria, temos muitas expectativas em relação a esse seminário e outras iniciativas da Fundação.